Galera, Busologia Brasileira Olha o que tem aqui Princesa dos Campos Paradiso G7 Olha aí pessoal, vai pegando a visão Dois ônibus aí, belíssimos Da Princesa dos Campos Registrando eles aí pra vocês Pega a visão galera Vai pegando a visão Olha aí pessoal Carro trocado O chassi dele é O500RSD mesmo Ali na frente tem mais um carro Vamos só atravessar aqui o sinal Vou mostrar ele aí pra vocês também Dois carros da Princesa dos Campos Chassi Mercedes-Benz O500RSD Outro carro já tá ali na frente Esperar o sinal abrir que eu vou mostrar ele pra vocês Olha aí Olha aí galera Trucadão aí Vamos lá, vamos mostrar Ô Miguel Dá um salve aí pro Rafa Dá um salve aí pro povo Olha aí ó Olha o carrão aí Ei pessoal Mandar um salve aí ó Salve a todos aí do grupo Zoologia Brasileira Olha o carrão aí Olha o carrão aí ó Princesa dos Campos Ponto com ponto BR O site ó Personale Olha o chassi aí ó Chassi do carrão Alô galera É isso aí pessoal Cidade de Londrina Paraná Dois carros da Princesa dos Campos aí Fazendo especial Tá fazendo especial Prefixo 6052 Placa ASR 4792